Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, nós cremos Senhor, nós tomamos posse dessa palavra essa manhã e é embaixo das tuas asas protetoras que nós nos levantamos, nos mantemos de pé, nós te honramos, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, tu és o Deus da nossa vida Pai, cuida de nós, nos dá um dia cheio de vitória, abençoado, bem sucedido, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém.